Chorão se emocionou quando conheceu a cantora Madonna, apesar de cantarem em estilos completamente diferentes. Dessa você sabia? Neste dia 6 de março de 2023, a morte de Alexandre Magno Abrão, o querido Chorão, do Charlie Brown Jr., completa 10 anos. Em sua homenagem, selecionamos essa história interessante sobre seu encontro icônico com a rainha do pop. De acordo com o livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, Minha História de Amor com Chorão, escrito por Graziella Gonçalves, viúva do cantor, um dia eles foram ao Circo Voador para assistir a um show e em certo momento da apresentação, o vocalista do Charlie Brown Jr. foi abordado por ninguém mais, ninguém menos do que o modelo Jesus Luz, que estava com Madonna, sua namorada, na época. Em entrevista a Rolling Stone Brasil, Graziella Gonçalves contou O Jesus, muito de boa e naturalmente, chamou a Madonna e falou Quero lhe apresentar para esse cara que sou muito fã e ele é incrível. O nome dele é Chorão e essa é a esposa dele, a Graziella. Diante da cena que durou ali poucos segundos de acordo com ela, a rainha do pop foi muito simpática e Graziella disse que Chorão ficou emocionado com o encontro. Ele tinha uma admiração sim pela Madonna, não importava se ela cantava pop. Ele era um cara eclético demais, muito reconhecedor e admirava o trabalho dela, pois sabia a artista que ela era. Mas apesar de ter amado aquele encontro, não teve nenhuma tietagem, acredita? Por ser artista também, o cantor quis respeitar o momento de descontração de Madonna e evitou qualquer tipo de registro da cena. Mas a emoção no coração ficou. Foi um encontro rápido e natural, mas que está guardado na memória, disse Graziella. Ela ainda terminou falando que Eu e o Chorão parecíamos duas crianças tietes, mas segurando a onda. Falávamos um para o outro. Será que isso aconteceu mesmo? Conta aqui pra gente se você sabia sobre essa história do Chorão.